Fala galera, beleza? Aqui é o Adin, bom galera de volta, trazendo pra vocês aqui o Minecraft Início 2 E é o seguinte galera, a gente vai trocar com o Clérigo hoje pra ver se ele desbloqueia a Pérola do Fim, né? Porque se ele desbloquear, cara, vai ser mais fácil, quer dizer, vai ser mais fácil de conseguir elas, né? Porque na verdade eu só tô conseguindo elas através das mortes dos Endemens, né? Que é isso que a gente tá fazendo nessa série, os episódios inteiros, né mano? Em todos os episódios a gente tá fazendo isso, caça no Endemens Também fui trocar com os Pingles no vídeo anterior, pra quem não viu, o vídeo anterior tá aí no card E cara, não deu mesmo, cara, eu tava farmando lá, trocando com eles lá, eu gastei os meus ouros todos, né? Então não deu não, mano, não deu não, então a gente vai conseguir aqui trocar com eles Eu consegui 64 carne de... é, carne podre, né? De zubi Porque eu estou aqui na farm XP, que eu mostrei pra vocês, né? Estou aqui, ó Farmando algumas coisas, peguei alguns levels aqui, né? Mas não é nada de bom mesmo Então, beleza, galera, chegamos aqui, né, na vila A gente vai trocar com o Clérigo, eu coloquei outro Clérigo aqui, né? Que é um suporte porções aqui E eu quebrei o do Clérigo, galera, pra ele reiniciar Entendeu? Pra gente fazer do começo Porque eu já troquei com ele no vídeo anterior Não sei se foi no vídeo anterior Mas eu quebrei e coloquei de volta Pra ele reiniciar as trocas dele, beleza? Eu fiz a mesma coisa, eu comprei dele, né? Que eu fiz ele no nível máximo Com o Pescador, eu não fiz, que do Pescador Eu não fiz com ele ainda Mas eu vou fazer com ele depois Então, no nível máximo ainda Mas eu comprei dele, eu fiz a mesma coisa, cara E tá ficando a noite já Então eu vou deixar pra trocar Quando eu não tiver de manhã, mano Beleza? Então é isso Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, cara Pra trocar com ele Deixa eu ver, ó Tem mais carne podre, né? Também na farm lá eu consegui isso, cara Que é espinho 1 E espinho 1 também, né? Mas eu vou largar tudo aqui Porque depois eu ajeito isso aí Mais as trocas com eles, né? Vou deixar isso aqui também E isso aqui Ainda falta mais módulo pra conseguir, né? Módulo de corda de maia Vou levar isso e isso Porque eu quero trocar com ele Porque se vim é o que eu quero Vai ser muito bom, mano Então, vou dormir, né? Esperar amanhecer aí Caraca, mano Esse bichinho aqui Sai fora, mano Tem um creep lá na porta ali, galera Esperando Tá me esperando eu sair Por isso que eu saio na outra porta, mano Então deixa eu fazer aqui o seguinte Vamos aqui pro Clérigo primeiro, né? Clérigo é o que eu quero trocar com ele rapidamente Dá quanto, será? Ih, cara Aí se complica, hein, mano Ouro não vou ter, não Aqui não vai ter mesmo trabalho Ou vai ter mesmo trabalho Também nem trouxe, hein? Esse aqui Deixa eu ver o pedreiro, cara Aí não Peixe, peixe Deixa eu ver o que eu posso trocar com ele Carvão Esse clérigo aqui Ele troca Ah, é o clérigo nível 2, né? Ele quer ouro Mas não tem ouro Gastei todos Aí não vai ter não, mano Cartógrafo, deixa eu ver Ele quer papel, mano Deixa eu ver se eu consigo papel ali, galera Se eu conseguir Vai ser bom demais, mano Fazer um monte aqui pra Trocar com ele lá Se quiser eu posso fazer até mais, né? Um pouquinho Acho que num Pronto, 30 Vou gastar esses 30 aqui, ó Só pra bloquear um negocinho ali, mano Desbloquear Um item ali Pra eu ficar trocando Pra eu pegar muito esmeralda Pra eu trocar com o clérigo Eu tenho muito painel É, vai ser bom demais O que é isso? Caraca com o armadelo completo aí, mano Fora, mano Beleza Peguei o que dele mesmo Só o... Ah, só isso mesmo, né? Quantos papéis? Vamos lá Quantos papéis eu consigo? Beleza, vamos aqui no... No clérigo de novo Clérigo não, cartógrafo Vamos ver Não, cadê aquele lá Que eu tava trocando com ele já? Vamos lá, vamos Trocar com esse carinha aqui Faltou... Ah, faltou papel, mano Não dá pra eu comprar isso aqui, não? Pronto, comprei E agora? Deu três painéis Painéis eu tenho Então... Então, beleza Cadê o clérigo? O clérigo tá trabalhando, né? Beleza Deixa eu ver o que ele pode... Ah, então eu vou ter que comprar isso aqui, ó Vou pegar uma esmeralda Aí Desbloquei aí, mano Aí, o três aí Tá aqui, galera Pérola do fim, mano É isso que eu queria, cara Era isso que eu queria Então, agora Ó, ele troca... Ó Ele quer Cinco por Pérola do fim Então eu vou ali pegar os painéis, né? Pra gente trocar com ele Fazer com o cartógrafo primeiro Pra gente pegar a esmeralda E a gente gastar a esmeralda com ele aqui, ó O clérigo, beleza? Então é isso Bora lá Cara, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui Eu comprei esse abafador aqui, né? Pra melhorar o som, né? Do jogo aqui, né? Pra o áudio ficar perfeitamente E a segunda coisa, né? Que eu quero comentar com vocês aqui É a minha jogatina, né, mano? Porque eu troco de câmera o tempo todo, né? Eu coloco a primeira pessoa A terceira pessoa E essa daqui Quando eu estou falando com vocês, né? E eu sei que vocês não comentaram sobre isso Não comentaram sobre esse Esse tipo de jogatina, né? Que eu faço aqui Mas é do meu estilo, né? Mas não atrapalha muito Mas quando eu quero mostrar alguma coisa Eu boto a primeira pessoa Nas batalhas eu coloco em terceira Porque eu gosto de ver O que é que está acontecendo ao meu redor, né? Porque é uma coisa Que eu odeio, né? Estar enxergando só a frente Não enxergar o que é que tem atrás, né? E isso é... Talvez atrapalhe um pouquinho, né? Para vocês Mas eu acho que não, cara Na minha visão Acho que não atrapalha muito, não Então é isso, galera É só um negócio Que eu queria comentar com vocês, mano Beleza? Galera, é o seguinte Eu tenho painéis Que eles estão aqui, né? Na verdade Eu tenho um painéis aqui Mas eu vou fazer também, cara Isso aqui, ó Eu vou colocar no fogão, né? Porque eu tenho muita areia aqui, né? E vou pegar ali Carvão, né? Porque lava Agora só tem lá embaixo Eu não quero descer lá embaixo, mano Então eu vou pegar Sessenta e quatro Para ficar Fazendo isso aqui para mim, né? Por enquanto que eu estou ali Farmando esmeralda com eles, né? E pera hora do fim Então eu vou pegar aqui a metade desse Colocar aqui E pegar sessenta aqui E bota ali, ó Pronto Aí eu vou trocar isso aqui com eles, né? Porque está de noite Agora eu tenho que ir dormir Porque senão Eles não trocam de jeito nenhum Caraca, mano Pera aí, pera aí, pera aí Cara, não acredito, mano Não acredito que os caras estão aqui, não Os pingles Quer dizer Pillages Galera, entrou um coelho aqui dentro de casa, cara O que é isso? Vocês viram na hora que ele entrou? Você não vai comer o coelho, não, né? Fica ele quietinho aí Porque gato, galera Gato na vida Ele come o coelho Se ele estivesse solto Provavelmente comeria ele, né? Mas como ele está quietinho aqui Sentado, né? Ele não vai comer, não Entrou um coelho aqui dentro de casa, cara O que é isso? Então, galera, vamos lá trocar com Os aldeões, cara Aqueles village, né? Deixar a porta aberta Não, não, vamos deixar a porta aberta Senão o coelho vai fugir, né? Porque eu Estou pensando em fazer alguma coisa com ele Depois, né? Não mande não O comerciante Então, é esse cara aqui Que eu quero trocar com ele Mas é esse aqui Primeiro, mano Ele quer 11, galera Olha o tanto Que a gente vai conseguir com ele Não muita coisa, né? Mas desbloqueou que o quarto, né? Que é o nível 4 especialista E não é esse que eu quero Né? Não é esse que eu quero Com 50 esmeraldas 10 Você troca, carinha Essas 10 esmeraldas Por alguma coisa que tem no seu inventário? Não Pé de coelho Pé de coelho, cara É no 4, né? Deixa eu ver Estou pensando em fazer umas armadilhas Para coelho, cara Mas como eu quero fazer Nesse vídeo aqui Ele nível máximo Eu vou trocar lápis azul Porque é o que a gente quer também, né? Fazer o que? Beleza, olha Então eu vou ter que esperar Vim mais painéis, né? Para eu trocar com Qual é o cidadão aqui? Não é esse É esse É esse aqui Então Vou lá Voltar lá Para ver se Fez alguns Blocos de vrido, né? Para mim Ué, mas cadê o coelho? O gato comeu o coelho Cadê o coelho, mano? Fui falar em Em fazer armadilha Fui fugir, mano Depois eu vou fazer, galera Eu estou pensando em fazer umas armadilhas Mas depois eu vou fazer Deixa eu ver o que tem aqui no fogão Né? Ó, já tem bastante aqui já Dá para fazer quantos já? Eu acho que ele vai bloquear, né? Se eu fazer muito Eita, ele quebrou a porta Pera aí, baixinho Ele quebrou a porta, cara Ele vai fazer eu bater no meu gato Ele quebrou a porta, galera Não, ele quebrou a porta Cadê o rapaz que trocava aqui comigo? É tu? Não Não é ele É bem você É isso aqui mesmo Quer trabalhar aqui nesse cantinho? É isso aqui mesmo Bússola Bússola faz com ferro Então eu não quero gastar Minhas bússolas Nem meus ferros Então, velho, será que É tu mesmo Caraca, desbloqueie para mim aí, village Village Desbloqueie aí, cara Por favor, cara Desbloqueie aí, mano Moral Ah, peraí Cadê o clérigo? O clérigo eu tenho que trocar com ele Pelo menos alguma coisa Antes dele ir dormir Quatro, né? Uma hora eu chego lá, cara Uma hora eu chego lá Beleza Beleza Então, galera Eu vou esperar amanhecer Outro dia Para ele trocar comigo, né? Porque agora ele vai querer dormir, né? E vai querer Comer, né? Com os pães que eu estou jogando Para ele aqui E eu volto já com mais Vridos, né? Mais painéis de vridos Para vocês, beleza? Vamos, cara Vai pegar o X-XP, mano 30 X-XP já Caraca, mano 30 X-XP já, mano Agora eu não sei o que eu encanto, galera Galera, comente aí Qual o próximo item Que eu posso estar encantando Aqui no Manicleto Início 2, mano Beleza? É porque eu estou em dúvida Entre o arco Machado e pá A armadura eu vou deixar Quando tiver No final da série, mano Armadura de diamante Deixa eu ver quantos diamantes eu tenho Tenho 26, mano Acho que 24 faz a armadura completa Então eu vou deixar para o final Aí eu não sei se eu gasto, cara Então eu não sei, mano Beleza? Então está aqui os painéis Eu vou fazer agora, né? O vídeo basicamente é esse, cara Vou farmar aqui Pérola do Fino Né? Eu acho que está ficando a noite, cara Eu acho que eles não vão trocar comigo, não É tu, né? Caraca, só isso Cadê o clérigo? O clérigo é aquele ali, né? Aqui, clérigo Deixa eu ver se está trocando, cara Mais uma troca Mais uma troca dessa aqui, galera Já desbloqueei o 5 Quer dizer, é, o 4 Quer dizer, o 4, né? E eu tenho isso aqui, ó Dá para trocar isso aqui também, ó Beleza? Então eu vou esperar eles aí Dormir agora Porque eles vão dormir agora Do jeito que eles estão Indo para as casas, né? E vamos lá de novo, né? Ah, ele não aumentou Ainda bem, cara Eu esperava ele aumentar Mas ele não aumentou Então isso é muito bom para a gente Vamos lá liberar o 5 dele Tá aí, ó Cartógrafo nível máximo Novamente Aqueles lá morreram, né? Morreram Então eu vou trocar mais aqui, né? Porque ele não bloqueou Deixa eu ver quantos melhores A gente consegue 16 Cadê o clérigo agora? Faltou o clérigo aqui aparecer, mano É tu? É você mesmo, cara Deixa eu ver Eu vou trocar Uma dessa e uma dessa Pronto, galera Nível 4 Clérigo Então, beleza, galera Eu vou trocar com ele aqui Duas vezes, né? Tá aí, ó Agora a gente pode Farmar com ele, né? Pérola do Wendern Agora é o seguinte, galera Eu vou fazer agora Isso aqui, ó Pera aí Vou fazer isso aqui agora, ó Frasco de Vrido Beleza? Que troca bastante, cara E eu consegui fazer isso aqui Rapidamente Então A gente vai conseguir O nível 5 dele Hoje Beleza? Hoje ainda O cartógrafo, cara Ele Meio que bloqueou Então eu não vou pegar Esmeralda com ele aqui Pra trocar Mais Pérola do Fim, né? Mas Eu vou ali Buscar Garfas de Vrido Agora Bom Vamos lá Clérigo É contigo, cara Agora Depende de você Agora O zeramento Depende desse cara Que é agora Dependia do primeiro Minecraft Regency 1 Lógico que vai depender desse Mas Não vai Ah Ah, tem como trocar novamente Beleza E agora, galera Ele bloqueou novamente Nenhum de vocês Troca Painéis, né? É só esse cara aqui Caraca, mano Falta bem pouquinho Os caras não trocam, mano Beleza Já que acabou Pegar mais Né? O que custa fazer Um trabalho desse? Quem pegou no vídeo anterior Foi meu amigo Beleza, galera Vamos lá Que agora A gente consegue O que a gente quer A gente consegue Né? Cadê o safado Que tava aqui Trabalhando aqui, hein? Um tempo atrás Não, mano Vai dizer que tá de noite Não, né? Ah, vamos negociar aqui, ó Vamos negociar aqui, mano Deixa eu ver O que a gente consegue Eu reiniciei ele Tirei a bancada dele Coloquei de novo O pescador Vai ficar do mesmo Do mesmo jeito Que ele tava, né? Ele tá nível máximo, né? Na verdade Eu não vou quebrar A bancada dele Porque eles fazem Uma troca bem bacana mesmo Então ele vai ficar assim mesmo Nível máximo Só o que Não vai ficar É o prendeiro Que eu tive que quebrar E colocar de novo Pra ele desbloquear Né? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido o vídeo Espero que você tenha curtido o vídeo Se inscreva Compartilha Se você é novo, né? E pros meus inscritos Muito obrigado Quem está acompanhando, né? Nesse exato momento Deixe seu like Comente se você gostou Qual a maior parte do vídeo Que você gostou Fizemos dois Cartógrafos Nível máximo aqui, né? E no próximo vídeo, galera Eu vou farmar Pérola do Fim E farmar Esmeralda Com Cartógrafo Beleza? Então as galera Eu sou o Andinho Estou aqui tendo mais um vídeo Falou, galera